Que semana maravilhosa estão vivendo os Santistas. Estão todos felizes, estão todos felizes. Líder do Brasileirão. E amanhã, quinta-feira, lá no Chile, pela Sul-Americana, enfrentamos União Lacaleiras, às 21h30, lá no Chile. Vamos torcer que esse nosso Santos traz, sim, um grande resultado de lá, que seja a vitória, que traga a liderança da Sul-Americana também para a Vila Belmiro, porque no Brasileiro já somos líder, estamos olhando para trás, olha para frente, não tem ninguém. Estão todos felizes, todos tranquilos, todos só pensando agora no jogo de amanhã. Claro, um jogo fora de casa, onde o Gustos, Fabián Gustos ainda, não venceu com o Santos e está na hora de vencer a primeira. É uma oportunidade amanhã lá no Chile. Seria uma vitória muito interessante para o Santos, uma vitória muito importante para o Santos, até mesmo para retornar para o Brasil, para enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira. Pode vir um time ainda com a confiança maior, com a autoestima maior, para enfrentar o São Paulo e seria muito interessante. O jogo de amanhã, vamos ver se o Gustos vai ser feliz na escalação. A gente não pode falar se ele vai escalar o time contra o América ou o time, mais ou menos, aquele time lá contra o Curitiba no meio de semana pela Copa do Brasil. Na minha opinião, escalaria o time contra o América. O jeito de jogar contra o América, o padrão de jogo contra o América. Aquilo ali me agradou. É claro que não vamos ter o Marco Leonardo. Ai, comei em bola. Comei em bola. Três jogos para o Marco Leonardo. Que coisa ridícula. Mas, vamos ver o que ele vai fazer amanhã. Se ele vai entrar com o Ricardo Goulart. Todo mundo quer o Ricardo Goulart de centroavante. O Ricardo Goulart não é centroavante. Ricardo Goulart é aquele meia chegando junto com o centroavante. Ricardo Goulart não é o centroavante. Mas é aquele meia que chega ali, junto com o centroavante. Ou vai vir o Angulo. Contratou o Angulo. É o centroavante. De repente, ele pode vir de Angulo. Tem o Juan. O Juan, que o Marco Leonardo não vai estar. Acredito que o Juan vai estar no banco também. Quem sabe uma oportunidade para o Juan. Claro, talvez não vai entrar jogando. Mas, durante o jogo, garotos, garotos, meninos da vila, tem que estar sempre tendo oportunidade. O Flávio Angusto tem que ter essa consciência. Que os meninos da vila sempre tem que estar tendo oportunidades. E aí, a gente vai ficar aí esperando. Um Santos agressivo. Um Santos buscando o resultado. Um Santos jogando para o ataque. Sempre para o ataque. Não podemos fazer aquele jogo que fizemos com o Fluminense e com o Curitiba. Só esperando, só esperando. Que é muito perigoso. É muito perigoso. E se tiver Santista com problema de coração, aí judia demais. Aí judia demais. Tem que estar tomando água doce direto. Então, temos, tem que pôr esse time também para atacar, para buscar jogo. Aí, vamos ver o que ele vai, qual que é o time que ele vai pensar em entrar amanhã pela Sul-Americana contra a União Lacaleira. Vamos aguardar para a gente ver se vai vir o Angulo, se vai vir o Goulart. Eu acredito que ele não vai mexer muito do time de domingo. Eu acredito que é mais ou menos aquele tático ali do jogo de domingo. Portanto, eu diria até que ele pode entrar com o Angulo do centroavante. Mas, vamos aguardar aí a escalação dele. Eu não vou nem estar falando aqui, porque todo mundo viu o jogo contra o América, sabe mais ou menos qual foi o time. Porque eu fui dar uma escalação lá contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. Ele mudou tudo. Eu falei, eu falei 40 minutos antes do jogo, entrou outro time. Então, não vou nem falar. Mas, a gente torce que ele seja feliz nessa escalação de amanhã. e faça o Santos jogar, e jogar para frente, e jogar, quem sabe fazer muitos gols lá. Como hoje o Santos fez um golaço, como hoje o Santos fez um golaço, prorrogou o contrato do Kaique até 2026, até dezembro de 2026. Aí sim, jogador de futuro, menino de 18 anos, titular do Santos, joga muita bola. Fala, não podemos dar bobeira com esses garotos. Não podemos dar bobeira com esses garotos. São garotos que tem que estar prorrogando o contrato, sim. Vai fazer, ele vai ficar no Santos até 2026? Acredito que não. Com a bola que ele joga, logo ele está lá para a Europa, porque os caras pegam aqueles caminhões de dinheiro lá e trazem, trazem fardos, que é esse fardão de algodão que a gente colocava algodão. Os caras trazem dinheiro para todo lado e levam. Mas o que significa isso? Significa que o Santos pode ter força numa negociação. O Santos pode ter força numa negociação. Você não pode negociar um jogador de um nível desse com oito meses de contrato, com um ano de contrato, porque você não vai ter força para negociar. Agora, você tendo um garoto desse com três, quatro anos de contrato com você, você tem força para negociar. Você quer, leva. Não quer, ele está aqui jogando com nós. Acabou. Então, você tem força. Um outro golaço também é o menino boliviano. Nunca vi jogar, nunca vi. Ouço falar que diz que é muito bom, muito bom, porque ele nem poderia estar jogando, mas diz que é muito bom. E tem que ser bom, porque o Santos fez um contrato com ele. Até 2027, um contrato de cinco anos, é porque alguém sabe que ele é bom. Mas dizem que o Miguelito joga muita bola. Vamos torcer. Vamos torcer que seja mais um golaço do presidente do Santos. Um presidente que, na parte administrativa do Santos, ele tem toda a minha confiança. Porque, graças a Deus, que apareceu o Rueda para salvar esse nosso Santos de um abismo que o Santos corria muito risco de cair e demorar muito tempo para voltar. Graças a Deus que apareceu o Rueda no Santos. Apesar de muitos não gostarem, mas a gente entende esse negócio de não gostar. A gente entende. A gente sabe como é que é esse negócio. Mas está aí, pondo esse nosso Santos, no lugar que ele sempre foi, no lugar que ele merece. É o que a gente vai estar sempre acompanhando e torcendo para que essa diretoria não faça erro. E os erros aconteçam dentro de campo, porque isso daí faz parte de um elenco que está sendo formado. Está sendo formado. Como é o Santos que está sendo formado. Que nem todos os jogadores que você vai trazer vai dar certo. Mas sempre você tem que acertar mais do que errar. Mas fora de campo, início daqui, não pode errar. Não pode errar. Tem que saber trabalhar. E ele está sabendo fazer as coisas direitinho. E está tirando o nosso Santos do sufoco. E a hora que esse nosso Santos estiver respirando, tranquilo, tranquilo, a torcida do Santos vai ficar só meio cansada às vezes de comemorar muito. Mas vai ser muito interessante para o nosso Santista. Fábio Ambustos, seja feliz na escalação de amanhã. Acredito que o Juan vai estar no banco amanhã, Fábio. Põe o Juan para jogar. Nem que for uns 15 minutos. Olha para a molecada. Põe a molecada para jogar também. Não esqueça dos garotos, dos meninos da vila. Não esqueça. Por hoje é só. Eu sou o Raul Chote. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Ficam todos com Deus.